Repita mais forte para ficar dentro do seu coração, eu não sou limitado. E é isso que eu quero que você compreenda essa noite, eu acho que eu vou repetir isso para você umas 500 vezes para você entender que em Cristo não existe limitação nenhuma para cada um de nós. Nós carregamos algo poderoso chamado Espírito Santo e isso nos garante que nós nunca seremos limitados e é isso que eu quero que você saia daqui entendendo hoje, que Cristo em nossa vida nos faz experimentar coisas que em lugar nenhum nós temos a capacidade de experimentar. Uma vez eu fiz uma viagem com o pastor Lucinho até o Haiti, no Haiti uma das coisas que mais me chamou a atenção naquele país foi poder ver às 7 horas da manhã, nós tínhamos que levantar às 7 e meia, mas às 7 horas da manhã você já ouvia na praia os haitianos cantando e adorando a Deus na praia. E três anos atrás, antes desse dia que eu estive lá, aconteceu aquele terremoto que mais de 300 mil pessoas morreram, mais de 500 mil ficaram feridas e todo mundo que você conversava, você batia um papo, alguém perdeu alguém da família, alguém perdeu algum amigo, alguém perdeu alguém conhecido, mas a alegria deles cantando na praia nos surpreendia, porque eles acordavam antes da gente e já estavam adorando a Deus. Eu falei assim, então existe algo poderoso nisso que a gente está vendo aqui nesse lugar, algo maravilhoso, e o que eu quero que você entenda é isso, não existe nada que conseguirá nos limitar se nós entendermos o poder daquilo que eu e você carregamos enquanto a gente está nessa terra. É isso que você precisa compreender. Nós, eu olho para a palavra de Deus e eu vejo a Bíblia dizer assim, olha, Ele nos deu um espírito sem limitações. Alguns meses atrás, alguns anos atrás Deus vem falando que Deus entregaria algo grandioso na minha vida com relação às escolas. E depois ele começou a falar assim, eu quero entregar também algo com relação às nações. Eu falei assim, mas como é que eu vou para as nações se eu não sei nem falar inglês? Ele falou assim, então pelo menos em inglês eu vou aprender a falar. E eu fui para o Canadá no início desse ano e eu fiquei de janeiro até abril, estudando inglês. Mas sempre que eu viajava para falar, como eu tenho um trabalho em escolas, que eu também quero que você entenda o que Deus tem feito no Brasil nas escolas, uma das coisas que eu mais ouvia quando eu saía, eu falava assim, gente, tenta marcar uma escola aí que eu quero falar em alguma escola nos Estados Unidos. Eles falavam assim, Guilherme, aqui não funciona igual no Brasil. Ele falou assim, senhor, mas eu quero falar nas escolas dos Estados Unidos, North America. Não fala. Eu falei assim, não vai. Eu ia para o Canadá, não deixava. Eu ia para a Europa, não falava. Eu falei assim, gente, será que é desse jeito mesmo? E aí eu só que eu só ia e ficava dois, três dias, não tinha como eu experimentar isso. Mas não, dessa vez agora eu fui quatro meses. Então imagina, hoje um dos maiores trabalhos de escola que acontece no Brasil é o que a gente faz. Inclusive no descendo eu fiquei responsável por escolas na nossa nação. Então tudo que for relacionado a escolas, a gente ficou responsável com isso no descendo. Escolas. Aí deixa eu dizer uma coisa, aí o Espírito Santo de Deus me pega, eu fazendo um trabalho em escolas no Brasil incrível, e me volta a colocar eu para ser estudante novamente. Eu fui para o Canadá estudar, morar em homestay, morar em casa de estudante, pegar metrô, ir para a escola, lanche na mochila para aprender inglês. Mas eu me lembro que a primeira vez que eu cheguei, sentei na frente do diretor da escola, o diretor me saudou lá e falou assim, está muito bem-vindo, pode vir e tal, aquele monte de coisa. Eu falei assim, diretor, é porque eu queria uma coisa. Eu quero fazer um culto aqui na escola. Ele falou assim, não tem como. Ele falou assim, eu falei assim, tem sim, porque eu estou vindo aqui para aprender inglês, porque eu preciso pregar inglês. E foi, como é que eu vou aprender inglês para pregar inglês se eu não testar pregação? Aí ele falou assim, mas não tem como parar as aulas. Eu falei, não, pode ser na sexta-feira, a hora que acaba a aula, se o senhor me permite. Ele permitiu. Durante os três meses e meio que eu fiquei lá, nós fizemos mais de 18 cultos que aconteciam toda sexta-feira dentro de uma escola de inglês que não tinha nada de brasileiro e não tinha nada de cristã. 38 estudantes aceitaram a Jesus de nações diferentes. Isso era o mais incrível. 38 estudantes, fora os brasileiros. 38 coreanos, japonês, tailandês, vietnamitas, gente de tudo quanto é parte do mundo. E o Espírito Santo de Deus estava me mostrando assim, nós não somos limitados. Você não é limitado. Não existe nada que consegue nos parar. Não existe nada que consegue... Deixa eu dizer uma coisa para você. E aí, sabe o que foi o mais incrível? Eu cheguei e falei assim, gente, eu preciso de tradução. Eu dou, como é que é que é inglês ainda? Convidei a pastora, falei, pastora, então, aí eles me permitiram um culto com tradução. Porque na porta da escola está dizendo assim, você falar português aqui ou qualquer uma, a sua língua, você já recebe um red card, um cartão vermelho. Aí eles me permitiram fazer um culto com tradução. Sabe o que foi o mais incrível do culto com tradução? Que ninguém entendeu nada. Por quê? Porque eu falava em português e ninguém entendia. Porque era gente de tudo quanto é país. Ela traduzia para o inglês, o povo estava aprendendo inglês ainda também, ninguém entendia. Eu voltei para casa e o Espírito Santo de Deus falou assim, foi eu, eu te chamei e foi você. Eu me lembro, gente. Me lembro porque foram, lá era muito frio, está frio inclusive agora lá, normalmente é uns menos 30. A minha primeira pregação durou 1 minuto e 38 segundos, porque tem uma filmada no meu celular. 12 pessoas aceitaram a Jesus com 1 minuto e 32 segundos. Porque o meu nível de inglês era igualzinho deles, então o que eu sabia falar, eu ia falando. Meu amigo, isso te ama. Você precisa entender isso. Isso te ama muito. Faltava palavras, mas as expressões conseguiam passar tudo. Mas eu fiz um teste. Eu falei para Deus, eu falei, Deus, para me perder a vergonha de falar inglês aqui, eu vou testar o meu inglês todo dia no metrô. Todo dia, toda semana, eu falava bom dia para todo mundo no metrô. E eu postava. Aí eu chegava lá assim, meus amigos ficavam tudo vergonha comigo, porque a menina que ia comigo não era evangélica. Aí eu falava assim, mas tu vai para o meu filmar. E aí eu chegava no metrô a primeira semana. Good morning, my friend. Eu só sabia isso? Então era a primeira coisa. Segunda semana. Good morning, my friend. Have a best day of our life. Yeah. Só que eu dei rata na primeira semana. Por quê? Porque tem uma mulherzinha que fala no metrô, né? Next station, Eginton Station. Doors will open on the left. Quando ela falava isso, eu tinha 12 segundos para a porta abrir. Só que eu falei antes dela, então eu falei e fiquei lá, tipo assim, ficou aquela coisa mais sem graça do mundo. Você precisa falar e sair. Pessoal fala assim, rapaz, mas que coisa top isso aí que aconteceu, né? Mas não aconteceu isso. Aí na terceira semana, Good morning, my friend. Have a best day of our life. Our life is very precious for Jesus. Quarta semana. Good morning, my friend. Have a best day of our life. Our life is very precious for Jesus. Jesus loves you so much. You understand this? Ah, I love you. E aí foi. E aí a gente foi gastando inglês. Eu me lembro que na última semana, eu vivi para ver isso. Perguntei, You want to accept Jesus? Uma senhorinha aceitou a Jesus lá no fundo. Uma senhora de uns 42 anos de idade. Eu fui lá nela e eu abracei ela. Na hora que eu abracei. Retratando. Finge que eu não falei isso, gente. 62 anos de idade. Tinha assim, ó. Aquela jovem moça de 42 anos de idade estava lá. Ela me abraçou. Ela me abraçou. E ela pegou uma mensagem, mostrou uma mensagem que ela havia acabado de postar. Sabe aquelas mensagens que a pessoa posta antes de suicidar? Ela tinha postado, ela falou assim, eu postei, porque aqui no metrô não pega internet. Então eu postei lá em cima antes de entrar aqui. Nos abraçou e chorou muito ali naquele lugar. Eu orei por ela e falei assim, uma pessoa só aceitou a Jesus dentro do metrô durante esses três meses e meio. Mas o Espírito Santo de Deus queria nos ensinar algo fantástico. Meu inglês não era o melhor. Meu inglês nem bom era. mas Deus quis me mostrar que a gente não precisa do inglês. Bom, a gente precisa querer. Porque não há limitação. Não existe nada que consegue nos impedir, nada que consegue nos impedir de viver algo extraordinário. Eu sempre tive fé de verdade de que eu viveria algo extraordinário nessa vida. De verdade. A pessoa que eu mais fui fã na vida, assim, que eu comecei sendo fã, foi do André. Rapaz, eu me tirei foto de Michael André, acho que se eu somar as fotos, tudo. E eu já experimentei, eu falei assim, gente, olha isso aí, que incrível. Um dia eu quero viver isso na minha vida. Mas eu não sonhava em ser famoso, eu sonhava em poder ser referência, em poder ser... Porque as pessoas, eu sonho em ser famosos, só o povo ficar tirando foto. Não. Eu falei assim, gente, eu quero viver isso aí. Eu quero poder alguém dizer assim, você mudou a minha vida. Você transformou a minha história. Eu vi as pessoas chegando, às vezes, assim, no André, e em algumas outras pessoas, chegam e falam assim, aquela canção sua foi uma canção que me tocou no dia mais difícil da minha vida. Eu falei assim, gente do céu, isso deve ser a coisa mais incrível que tem no mundo. Alguém dizer que teve a vida transformada pela sua? E hoje, agora eu comecei a experimentar algo grandioso. As pessoas diziam pra mim, falavam assim, não se pode falar de Cristo dentro das escolas. Um dia eu recebi um convite pra falar dentro de uma escola. Eu entrei dentro daquela escola e a mesma mensagem que eu pregava no altar, foi uma que eu preguei lá. Só que a diferença foi que na hora que eu perguntei assim, alguém aqui quer entregar a vida a Cristo? Era na parte da manhã, 178 estudantes levantaram e vieram à frente dobrar o joelho e aceitar a Jesus. Eu fiquei olhando pra aquela cena e falei assim, o que é isso aqui que está acontecendo? Eu tinha que voltar à tarde, porque tinha o turno da tarde, a hora que eu voltei à tarde, mais 145 aceitaram a Jesus. Eu fiquei assim, tem algo de errado aqui. Eu voltei à noite, tinham poucos alunos, uns 50, 38 aceitaram a Jesus. Eu voltei e sentei na minha cama, no meu quarto e falei assim, mais de 300 pessoas aceitaram a Jesus hoje. Mais do que a minha vida inteira. Tem algo diferente nisso aqui que eu estou vendo. Me disseram que não poderia entrar dentro das escolas. Antes de eu vir pra cá, eu fiz a última escola, eu acho que consigo fazer esse ano. Nós já ultrapassamos 96 mil estudantes que aceitaram a Jesus em 3 anos dentro de escolas. Dentro de escolas. O Espírito Santo de Deus tem feito algo extraordinário. Estudantes dobrando os joelhos. Eu tenho vivido pra experimentar coisas tão grandes, gente. Um dia eu estou falando numa escola, de repente, o diretor passou assim nas minhas costas e falou assim, um dos professores ligou pra polícia. Quando de repente a polícia aponta lá na porta. E eles vêm andando no corredor. Mas pensa numa escola que só tinha bandido. Sabe aquelas malas? Era aquela escola que eu estava falando. Enquanto os policiais estavam vindo, tinha um rapaz assim na frente, e eu falei, ei rapaz, fica de pé. Deixa eu dizer, você sabe o que você está se parecendo? E comecei a falar assim, Deus vai mudar a sua história. Deus vai fazer algo incrível na sua vida. Ele vai fazer na sua e da cada um dos seus amigos que estão aqui. E eu fui profetizando sobre a vida dele enquanto os policiais estavam vindo. Já que está lascado mesmo, já vou lascar com tudo aqui, do jeito que está aqui. A hora que eu terminei de falar, eu falei assim, se alguém quiser sair do seu lugar e entregar a sua vida a Cristo, vem aqui à frente. No pátio que devia ter umas 170 pessoas, uns 155 vieram à frente dobrando o joelho a aceitar Jesus. Enquanto eu estava orando por eles, a hora que eu levantei a cabeça, cadê os policiais? A hora que terminou, o diretor estava sentado, eu falei, o diretor, e os policiais? Ele falou assim, os dois estão lá na minha sala chorando. Um dos professores que é ateu ligou para que a polícia viesse aqui nesse lugar. O policial disse para mim, antes de agora ir embora, que não havia como parar o que estava acontecendo naquele lugar, porque era algo extraordinário de Deus. E eu comecei a entender uma coisa, não existe nada que vai nos parar. Não existe nada que vai nos limitar se nós carregamos algo poderoso chamado Espírito Santo de Deus. E é esse tipo de evangelho que eu quero entender, porque, deixa eu dizer uma coisa para você, a Bíblia diz assim, ele nos dá um espírito sem limitações. Aí quando eu olho para a Bíblia, eu olho em Atos 16, eu olho Paulo e Silas, eles estão evangelizando, fazendo o trabalho deles, a coisa que eles mais amavam fazer. de repente eles expulsam o demônio de uma mulher. Só que o povo ganhava dinheiro com aquela mulher. O povo revoltou com eles, denunciaram eles, sabe o que aconteceu? Foram presos. Só que antes de prender eles, sabe o que eles fizeram, gente? Eles expulsaram o demônio, tiraram aquele espírito maligno que estava na vida da pessoa. Só que sabe qual foi a consequência disso? Pegaram eles, ó. Bateram, mas bateram com força. A hora que terminou de bater, a Bíblia diz que pegaram Paulo e Silas, prenderam eles, prenderam os pés e as mãos dentro da prisão. Mas não prenderam o quê? O espírito. Não prenderam o espírito deles. E é isso que eu quero que você compreenda. Dentro daquela prisão, a Bíblia diz que por volta da meia-noite. Meia-noite você estaria dormindo, irmão. Revoltado com Deus. A vida inteira, irmão. Irmão, lá pelas sete horas da noite você já tinha grilado e falado mal de Deus o resto da vida. Eu falei, rapaz, estou aqui, estou pregando o Evangelho, expulsando o irmão. Não vale a pena servir Jesus, não. Esse Deus aqui não vale a pena, não. Olha onde nós viemos parar. Olha a consequência do que a gente está fazendo. Não. A Bíblia diz que era por volta de meia-noite. O que que eu estava fazendo? A Bíblia diz que eu estava cantando em Orânia. Obrigado. Será que canção eles estavam cantando? Quem sabe eles poderiam estar cantando. Te louvarei, não importam as circunstâncias. Porque às vezes o Espírito Santo de Deus quer que a gente experimente um pouco do que a gente canta. Eu passei uns dias tão complicados na minha vida e nos dias mais difíceis da minha vida a hora que eu entrei dentro do carro um dia grilado com Deus eu falei, Deus, o que que eu faço agora? Deus falou assim, canta. E Deus me fez cantar essa canção. Nos dias onde a vontade que eu tinha de gritar, de desesperar, Deus falou assim, canta. Porque você cantou muito Te louvarei, não importam as circunstâncias quando não tinha circunstâncias. Eu quero que você cante Te louvarei, não importam as circunstâncias. Agora, bem-vindo, prazer, circunstâncias. Guilherme, Guilherme, circunstâncias. E eu vim cantando dentro do carro Te louvarei, não importam as circunstâncias. E eu fiquei repetindo esse trecho, irmão. E eu entendi algo enquanto eu estava passando aqueles dias difíceis. Eu nunca tive uma oportunidade tão grande de mostrar pra Deus que eu amo Ele de verdade do que quanto agora. Porque agora era a hora de eu chutar o balde e vazar. Na hora que Paulo e Silas estavam começando, entrando naquela prisão, eu falava assim, agora é a hora da gente... Ah, não, vamos embora. Vamos largar Jesus. Vamos largar esse Deus aí. Mas essa foi a hora que eu acho que Paulo e Silas olham e falaram assim, agora a gente vai mostrar pra Deus que a gente ama de verdade Ele. Agora, nessas circunstâncias, a gente vai mostrar pra Ele de verdade que a gente não estava por interesse junto com Ele. Porque se a gente tivesse por interesse, a gente só ia até aqui à porta dessa prisão. Não. Agora nós vamos além. Nós vamos experimentar algo ainda mais grandioso. Algo ainda mais poderoso. Deixa eu dizer uma coisa. e a adoração naquele lugar foi algo tão poderoso que a Bíblia diz que as cadeias estremeceram. As portas se abriram. É isso que acontece no mundo espiritual, irmão. Quando a gente adora em dias difíceis, as cadeias, as cadeias muralhas vão cair. Cai tudo, irmão. Destrói tudo. Porque nós estamos adorando aquele que é muito mais poderoso do que qualquer circunstância nessa terra. E é isso que você precisa compreender. E olha o quanto esse ambiente era extraordinário, irmão. A Bíblia diz que a hora que a poeira terminou de baixar as cadeias estremeceram o cara que era o chefe da guarda desespera vou morrer. Ele falou assim não vou morrer não eu mesmo vou matar. Puxou a espada a hora que ele puxou a espada para se matar ele ouviu uma voz de dentro da cela. Ei! Não precisa fazer isso não. Olha que incrível. A Bíblia diz que ele diz assim ó estamos todos aqui ainda que eu saiba só tinha dois crentes lá dentro. Por que que os outros ficaram? O ambiente era extraordinário demais, irmão. Só só com o ambiente onde a presente de Deus está para alguém preferir ficar dentro da prisão. É isso que você precisa compreender aonde a presente de Deus está, irmão. Se Deus não estivesse no céu, irmão o céu se torna o inferno porque o que faz o céu ser céu é a presença de Deus estar lá. Se Deus decidir mudar e ir para o inferno e falar assim não, agora o diabo vai para o céu e eu vou para o inferno. Eu queria ir para o inferno com Deus. Eu quero ir para a presença eu quero ficar junto com Ele porque o que faz porque tem muita gente que está assim vivendo nessa vida desse jeito. Tem muita gente que está vivendo nessa terra aqui, irmão vivendo no inferno porque está longe da presença de Deus está distante da presença dEle. O que fez com que aquelas pessoas permanecessem ali foi aquele ambiente extraordinário que estava ali naquele lugar. Era um ambiente cheio da presença de Deus. E para que tudo isso aconteceu? Por uma coisa só aconteceu para que houvesse salvação. A Bíblia diz que aquele rapaz que puxou a espada para se matar tanto ele foi salvo quanto a família dele inteira. Tudo que Deus está fazendo aqui nessa terra é para que você e sua família e todo mundo à sua volta sejam salvos. Não existe nada. Por isso que a Bíblia diz assim todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Eles podiam ter reclamado quando eles foram para dentro da prisão. Não, mas eles adoraram e Deus falou assim eles entenderam. Quando a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus deixa eu dizer uma coisa são as boas e as ruins. As ruins que estão acontecendo estão acontecendo para que algo extraordinário aconteça na sua vida na sua casa e na sua família é isso que você precisa entender. Nada consegue nos impedir se a gente decide adorar o presente de Deus. No Canadá disseram para mim não se pregue em metrô não se faz culto de praça não se faz eu fiz culto de praça eu preguei em metrô eu fiz culto de escola só para poder dizer para cada um deles e dizer assim nós podemos sim nós podemos então deixa eu dizer uma coisa para você se estão dizendo para você que aqui em Orlando você não pode pregar em alguns lugares deixa eu dizer uma coisa se você carregar o poder do Espírito Santo de Deus você pode pregar onde você quiser porque quem garante isso é a presença do Espírito Santo de Deus então vá cheio da presença de Deus e pode ter certeza rapaz mas eu vou perder o meu visto aqui eu vou ser deportado o povo não tinha medo da morte tu está colocando quando você olha para a palavra de Deus o que é que nós temos mais medo tem muita gente que tem muito medo e o mais medo de tudo é a morte esses caras nunca tiveram medo da morte porque a morte era o principal passaporte para eles para ir morar com aquele que eles tanto pregaram aqui continua pregando vocês vão morrer assim então vamos pregar porque quando falam para Paulo e Cílio eles falam assim não é para pregar Pedro e João também a hora que eles estão alentados do tempo curaram o paralítico lá e tal chegaram falaram para eles se vocês continuam pregando vocês vão morrer eles falam assim então tá bom então vamos pregar porque esse é o nosso destino isso é o que nós estamos querendo nós estamos querendo ir para mais próximo do nosso Criador nada eu disse nada vai conseguir me impedir de viver aquilo que o Espírito Santo Deus tem preparado para mim a única coisa que nos impede de viver isso é a gente nosso maior inimigo não é o cara do inferno é o cara do espelho é a pessoa que você enfrenta todos os dias no espelho porque se você conseguir vencer essa a única pessoa que te impede de viver algo extraordinário é quem você se encontra todo dia na frente do espelho nós vamos ganhar as escolas dessa nação nós vamos ganhar as faculdades dessa nação nós vamos fazer com que esse lugar conheça o poder do nome de Cristo aí as pessoas estão dizendo assim são em locais diferentes aqui você não prega é jogador de futebol aqui não prega porque aqui não tem como prega sim a gente prega a gente consegue fazer isso ah na universidade não prega prega a gente consegue ah nesse meio aqui não consegue consegue deixa eu dizer uma coisa para você quem carrega o Espírito Santo de Deus carrega um Espírito sem limitações não há nada que consegue de verdade te impedir de viver essa grandiosidade desse reino de Deus aqui nessa terra nada isso você precisa voltar para casa sabendo hoje você não é limitado você não tem limitação nenhuma se você carrega algo poderoso chamado Espírito Santo de Deus é isso que você precisa entender é isso que você precisa compreender estamos chegando agora só em escolas há mais quase 100 mil alunos se entregando a Cristo em missões quase 30 mil pessoas entregando a Cristo em trabalhos de evangelismo em missões no sertão em lugares carentes o Espírito Santo Deus tem usado playboy aqui sabe que só come sucrilhos e danonim fui falar em uma escola militar essa semana passada o coronel chegou lá na frente assim falou assim lá na minha sala primeiro eu sentei na frente dele ele falou assim aqui não fala de Jesus nem apelo nem isso nem aquilo no meio da mensagem o coronel estava chorando assim no canto ele falou assim aquele coronel e o pessoal estava fazendo um seminário meu para conseguir falar em escolas aquele coronel chegou no final assim com uma folha ele falou assim nós queremos conferir ao senhor Guilherme a gratidão e honra por trazer palavras tão transformadoras para a nossa escola e naquela escola eu falei de Cristo naquela escola teve apelo naquela escola houve transformação porque ninguém consegue impedir onde o Espírito Santo de Deus está ninguém se você carregar o Espírito Santo de Deus o seu trabalho vai conhecer a presença de Deus eu amo ganhar Uber para Jesus a maioria dos Uber é desviado principalmente no Brasil manda todo Uber que você entra sentou começou a falar é desviado rapaz não esse está crente não mas tem alguém na família dele que precisa de Jesus me lembro que eu fui em São Francisco na Califórnia na hora que eu sentei eu entrei no Uber na hora que eu sentei o cara boa tarde e é espanhol aí não dá para pregar espanhol aí eu estou lá assim de boa vocês sentaram eu falei senhor eu queria tanto pregar aqui mas não dá né esse espanhol dele era daqueles mais ruins da Guatemala sei lá de onde que era nossa mas que trem difícil eu estou lá se sentar de boa de repente ele meu amigo olá desde o primeiro momento que tu entrasse a cá eu senti algo diferente entrar em meu carro você é meu amigo isso ser meu amigo o Espírito Santo eu necessito entender o Espírito Santo quer transformar sua casa sua irmã sua família seus ninhos e suas cositas mas você necessita entender isso eu só lembro que no final vai ser eu quero aceitar a Cristo tu e tua família eu lembro que ele chorando do meu lado ele falou assim Joe Quero eu falei assim Aleluia eu orei por ele irmão eu falei assim gente a gente não precisa saber falar nada direito não a gente precisa carregar algo diferente porque foi esse algo diferente que entrou aqui dentro do carro esse algo diferente fez com que gerasse transformação então é isso que você precisa compreender hoje aqui nesse lugar você tem um Espírito sem limitações sobre a sua vida e se não tem descendo a saída daquela porta pra fora carregando isso porque é isso que vai gerar transformação nas pessoas é isso que vai gerar transformação um dia um amigo meu famoso ele é cantor sertanejo ele me convidou pro aniversário dele ele falou assim Guilherme eu queria que você viesse pro meu aniversário eu falei assim aniversário famoso né eu vou só que eu nunca tinha pisado numa boate aí eu mandei uma mensagem ele falou assim boate Vila Mix aí eu quis ser crente aí eu falei assim não vou porque eu disse pra Deus que eu nunca pisaria numa boate ele me respondeu do jeito que ele é filho de pastor desviado ele mandou assim eu acho que se eu tivesse convidado de Jesus ele viria rapaz eu fui lá André dobrei o meu joelho lá no quarto e falei assim o senhor iria ele não respondeu eu falei assim deve ir peguei a mensagem e falei assim eu vou mas só se você me der 10 minutos pra orar por você e fazer a palavra de gratidão a Deus pra sua vida lá aí ele mandou assim agora deixa eu pensar passou um pouquinho ele liberou e lá foi eu pra uma boate minha bíblia levei um amigo um tecladista porque eu falei eu não vou passar vergonha sozinho né vou passar vergonha com fundo musical me lembro que eu fui cheguei a hora que eu cheguei na porta da recepção a moça falou assim pois não eu falei assim tudo bem ela falou assim seu nome eu falei assim Guilherme Guilherme Batista aí ela Guilherme Batista Guilherme Batista você que é o pastor? esse sou eu você pode entrar por aqui aí eu entrei eles me colocam lá no camarote do inferno eu fiquei lá no camarote do inferno tô lá de boa tranquilo de boa tô lá assistindo aquele monte de coisa de repente as músicas as músicas tocando aquele monte de coisa e tal de repente parou e falou assim gente nós vamos parar agora aqui um pouquinho porque nós temos hoje aqui estamos recebendo um amigo do cantor pra vir aqui vai trazer uma palavra de gratidão pastor Guilherme aí o povo pastor? esses pastores tão bem modernos né? tipo assim bem de boa eu me lembro que eu subi a hora que eu subi naquele lugar não tinha ninguém famoso lá na minha frente tipo assim Jorge Matheus Simão de Simara Maiara Maraíza os atores da Globo vocês não conhecem porque vocês é crente esse tipo de pessoa que tava lá eu tô lá tranquilo de boa e aí eu coloquei o meu amigo você canta aí primeiro aí ele começou mesmo sendo assim pobre pecador Deus me ama eu senti a hora que o Espírito Santo de Deus entrou naquele lugar a hora que o Espírito Santo de Deus entrou naquele lugar as pessoas na hora começaram a baixar a cabeça as lágrimas começaram a rolar e eu comecei a ficar olhando aquela cena eu falei assim é diferente onde a presença de Deus está na minha mente eu falei assim obrigado Espírito Santo de Deus por ter vindo nos visitar hoje aqui eu me lembro que enquanto eu ministrava as pessoas choravam e algumas pessoas as lágrimas descendo eu falei assim é totalmente diferente onde a presença de Deus está eu terminei orando por ele de joelhos dobrados e eu disse pra ele os seus dias aqui estão contados porque eu acredito que Deus tem algo extraordinário pra fazer na sua vida a hora que eu saí pela porta que eu estava saindo eu disse pra Deus eu disse pro Senhor que eu nunca pisaria na boate ele falou assim se você não pisa até se eu mandar você ir lá e pisar e eu comecei a entender que aonde Deus nos mandar ir se for em boate se for em prostíbulo que seja onde for se foi ele que te mandou agora não invente de pisar se não foi ele que te mandou não tá porque se não foi ele que te mandou tu vai colher consequência demais e bem grande porque tem muita gente que olha e fala assim olha que lindo que o fulano de tal tá fazendo e fala assim lá foi Deus que mandou o fulano de tal agora se Deus te mandou irmão vai em paz vai tranquilo Deus tá fazendo algo extraordinário em nosso meio e aonde ele mandar vai porque é ele quem nos dá esse espírito um espírito sem limitações e eu quero que você entenda isso você não é limitado não existe nada que te limita a isso pra me encerrar deixa eu só dizer uma coisinha pra você você estava em Cáceres no Mato Grosso ministrando enquanto eu tô lá ministrando lá no Mato Grosso hora que eu chamei todo mundo que eles vieram um monte de gente na frente estudantes aceitar a Cristo eu cheguei diretora quem quer ser o pior aluno da escola ela falou assim é uma menina é uma menina foi nome dela Kelly a Kelly a Kelly tá por aqui Kelly tava na frente aceitando Jesus chorando ô Kelly isso é muito importante sabia isso é muito especial Deus tem algo grandioso pra fazer na sua vida abracei a Kelly chorando saí fui a hora que acabou eu sentei com a diretora e falei assim diretora por que a Kelly é a sua pior aluna ela falou assim porque a Kelly já esfaqueou três a Kelly namora um dos piores bandidos da cidade então ela não tem medo de ninguém então ela tá no primeiro ano ela tem 16 anos hoje tem um filho de três então Kelly já fez tudo Kelly não tem medo de ninguém ela peita alguém no meio do pato da escola menino do terceiro ano e fala assim o que você tá olhando vagabundo eu depois ela esfaqueou o terceiro aqui na escola eu fui lá na secretaria de educação e falei assim muda a Kelly de escola por favor a Kelly descobriu veio aqui na minha sala abriu a porta entrou dando mensagem e falou assim se me mudar de escola porque eu sei que foi você que foi lá na secretaria de educação se me mudar de escola eu volto aqui e te mato tá só deixar avisado então ninguém mexe com a Kelly eu ver a Kelly ali na frente isso não tem preço ela saiu eu peguei e sentei e tô lá postando a foto da escola sozinho tô lá postando quando de repente eu levanto a cabeça quem tá vindo na minha direção a Kelly eu falei vou morrer foi revoltor meu Deus o que que eu fiz tô lá sentado a Kelly chegou assim na minha frente assim ó apareceu num trombadinho eu parou na minha frente e falou assim sabe aquilo que você me disse eu falei o que que eu disse meu Deus agora que eu me deu ela falou assim sabia que ninguém nunca disse que eu sou importante e ela começava a chorar dizendo assim ninguém nunca disse que eu era especial eu achei que Deus tinha até esquecido de mim e ela sentou do meu lado e ficou chorando e eu abraçado a Kelly eu fiquei pensando assim são coisas tão simples né são palavras tão pequenas eu entro dentro das escolas gente hoje pra falar dentro de escolas eu abraço algumas pessoas e eu faço isso aqui isso é um cronômetro eu vou ser muito bom de uma declaração eu falo assim chega pro seu pai pra sua mãe e diga isso aqui mãe eu queria dizer pra senhora que a senhora é muito especial que eu tinha mais do que tudo nessa vida que não existe nada mais importante do que a senhora a senhora é a coisa mais preciosa que eu tenho de verdade 11 segundos o que que são 11 segundos eu falo pra ele se você for muito bom pra abraçar você vai abraçar e esse abraço vai durar uns 10 segundos então pra você fazer uma ótima declaração com um ótimo abraço não dura mais do que 20 segundos alguém aqui já perdeu ou o pai ou a mãe? como é que a senhora chama? quem que a senhora já perdeu? se eu pegar um milhão de reais agora e te der a senhora consegue trazer seu pai e sua mãe de volta pra você abraçar? não traz você tem seu pai e sua mãe? tem sua mãe quanto custa um abraço nela? nada né? um beijo não custa nada um eu te amo umas palavras dessas não custam nada acho que é por isso que Deus colocou de graça pra que a gente não reclame de nada depois por isso que Deus nos deu algumas coisas de graça por que você não abraçou? não é porque era caro demais custava 50 reais e eu não tinha 50 reais pra abraçar aí Deus vai dizer assim nunca custou isso sempre foi de graça mas agora coloca pra tentar pagar se eu der um bilhão de reais pra ela se eu pegar o dinheiro do mundo inteiro não traz o pai dela de volta nem a mãe então existem coisas que foram feitas pra ser nessa terra no céu você não vai precisar evangelizar ninguém saiba disso saiba disso no céu você não precisa evangelizar ninguém é aqui foi pra essa terra esse espírito sem limitações é pra essa terra você pregar pras pessoas é pra essa terra você falar do amor de Cristo é pra essa terra por isso que ele tá dizendo assim quando você chegar no céu algumas coisas ele vai dizer pra você ele fala assim essas pessoas aqui todas vão ser cobradas de você porque você trabalhou com elas anos e anos e nunca pregou o evangelho de Cristo pra elas você estudou com essas pessoas anos e anos e ela nunca ouviu sobre Cristo através da sua vida e aí ele tá dizendo assim eu te dei um espírito sem limitações ah não eu era limitado por conta disso eu era limitado porque eu não tinha dinheiro eu era limitado por um monte de coisas eu era limitado porque eu não sabia falar inglês aí Deus tá dizendo assim nunca teve a ver sobre isso eu te dei um espírito sem limitações o que você precisava ter você tinha o espírito sem limitações Paulo e Silas cantaram na prisão tava preso irmão pra todo mundo Paulo e Silas tava preso pra Deus não e nem pra eles é esse evangelho que eu e você precisamos entender que evangelho é esse? isso que me revolta que evangelho é esse que esses homens viveram ao ponto de irem até as últimas circunstâncias com a de Cristo esse encontro de Paulo foi tão extraordinário irmão que a hora que ele caiu prostrado em terra daquele dia em diante esse nome Jesus continuou ecoando na vida dele a vida toda é isso que nós precisamos ter você não tem desculpa tô trabalhando demais pare pra pensar se essa vai ser uma boa desculpa pra você dar na hora que você chegar lá no céu na hora que você passar por Cristo você vai chegar e falar assim Senhor eu não tinha tempo Senhor ah eu era muito corrido Senhor isso aqui pense se essa vai ser uma boa desculpa na hora que você chegar lá no céu eu imagino que não o Espírito Santo Deus me trouxe aqui pra que eu pudesse orar por vocês pra que você pudesse entender o que você carrega ou quem sabe o que você pode carregar o diabo tentou me destruir o diabo tentou me parar o diabo tentou fazer com que as circunstâncias fossem as piores Maurício o Zulato os meninos o André que tá aqui sabe um pouco eu todos os dias eu nas minhas orações eu digo diabo você mexeu com a pessoa errada quanto mais você se levantar mais eu vou pedir pra que o meu Cristo me levante pra que milhares e milhares de vidas possam conhecer o poder de um Espírito sem limitações o poder de um Espírito que a gente carrega que vai gerar vida nas pessoas deixa eu dizer uma coisa pra você tá difícil tá mas levanta a cabeça e continua pregando tá complicado tá levanta a cabeça e continua pregando é os piores dias da sua vida lembre-se são nesses dias onde eu tenho a oportunidade de honrar o nome de Cristo Guilherme eu preciso de verdade que a minha vida mude eu preciso de verdade que se gere transformação no meu coração eu já não aguento mais eu não aguento mais continuar levando essa vida medíocre deixa eu dizer o que é uma vida medíocre vida medíocre é uma vida na média medíocre Jesus quer que você entenda que ele tem sempre algo extraordinário pra cada um de nós quem vive na média quem vive o normal nessa terra ainda não entendeu o Cristo que serve porque Cristo está dizendo assim eu tenho poder pra fazer coisas extraordinárias na vida de vocês então Guilherme eu ando distante de Deus Guilherme eu me afastei por algum motivo Guilherme mas eu não quero continuar assim mais Guilherme eu nunca entreguei a minha vida de verdade a Cristo eu nunca nunca mas hoje eu quero entregar a minha vida a Cristo e hoje os céus entram em festa por conta da sua vida eu não quero que venha muitas pessoas aqui na frente eu quero que venha quem sabe uma mas uma que vai passar daquela porta pra fora entendendo aquilo que o Espírito Santo e Deus pode fazer o dia que o Guilherme entendeu e o dia que a gente entender só precisa dessa fileira entender aqui ó essa fileira se essa fileira entende a gente muda a história de Orlando não precisa a igreja inteira entender quando um entende a gente revoluciona qualquer lugar onde a gente pisar Guilherme eu ando distante por algum motivo eu me distanciei eu ando distante me afastei mas eu entendi que eu tenho liberdade eu tenho eu nada vai conseguir me nada 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 mas se você precisa compreender e falar assim olha eu não vou continuar deixando de lado nada vai me impedir mais de viver isso não Guilherme eu me distanciei me afastei tenho andado distante dos caminhos do Senhor mas eu não quero continuar assim mais não eu quero que o Espírito Santo Deus me abrace aqui hoje nesse lugar e que eu possa viver o extraordinário dele porque somente ele é quem pode fazer isso por cada um de nós Guilherme eu nunca entreguei a minha vida a Cristo mas hoje eu quero entregar Guilherme eu já entreguei mas me distanciei me afastei hoje o Espírito Santo Deus marcou para que os céus entrassem em festa por conta da sua vida Guilherme essa pessoa sou eu mas não quero continuar mais assim eu estou distante mas eu quero voltar ou eu nunca entreguei a minha vida a Cristo mas hoje eu quero entregar eu quero sair dessa noite sabendo que essa foi uma noite marcada para mim os céus marcaram essa noite por conta da sua vida aqui nesse lugar Guilherme essa pessoa sou eu se o Espírito Santo falou com você mas só se ele falou mesmo aonde você estiver e fala assim hoje eu quero voltar hoje eu quero entregar minha vida a Cristo levanta sua mão assim bem alto eu quero orar pela sua vida onde você estiver glória a Deus glória a Deus aleluia levanta sua mão e fala assim eu aleluia glória a Deus aleluia quem mais? fala assim eu glória a Deus aleluia quem mais? levanta sua mão e fala assim Guilherme eu preciso voltar eu estou distante mas não quero continuar mais assim o Espírito Santo de Deus marcou para que hoje você pudesse sair daqui totalmente abraçado pela presença dele você que levantou as suas mãos vem aqui na frente deixa a gente orar por você vem aqui eu quero orar pela sua vida eu quero te dar um abraço eu quero que hoje você saia daqui entendendo a grandiosidade daquilo que o Espírito Santo de Deus tem para fazer em vocês aleluia Deus abençoe aleluia aleluia nada vai conseguir nos impedir de viver o extraordinário nada vai nos impedir de viver algo grandioso nele nada 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 se o Espírito Santo de Deus falou com você eu te espero aqui na frente eu sei que nós temos a oportunidade de ver isso se eu puder fique de pé no seu lugar eu sei que o Espírito Santo de Deus 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 Obrigado.